Essa história começa eu tinha 5 anos de idade. Morava eu, meu pai e minha irmã mais nova. Eu sempre chamei o pai da minha irmã de pai, porque ele me tratava como filha e porque eu amava como pai. Mas quando eu fiz 5 anos, eu lembro que eu tava sentada numa escada, minha mãe tava falando no telefone com alguém. Quando ela simplesmente me chamou, ela falou Filha, toma, tem alguém que quer falar com você. E no telefone eu falei, alô. E ele disse, oi filha. Eu não sabia que, no caso do meu padrasto, não era o meu pai. Eu não sabia da verdade. E eu não gostava muito desse cara. Mas a minha mãe começou a se aproximar dele. E ele começou a frequentar um pouco mais a minha casa. A me ver, a estar próximo. Ia ser legal comigo. Ele trazia algumas coisas, dava dinheiro. Minha mãe sempre conversava comigo pra me convencer de frequentar a casa do meu pai. De ir pra lá. Tinha um pouco de medo. Mas com o tempo eu aceitei a ideia. Com o tempo que eu fui dormindo lá, o meu pai queria dormir junto comigo. E na minha casa, isso sempre foi normal. Na minha casa a gente sempre dormia juntos. Só que na casa dele era diferente. Porque ele sempre vinha com as mãos dele passear no meu corpo. Então, isso não era legal. Eu não sei, eu não me sentia muito bem. Tinha um pouco de medo. Mas ele sempre me acalmava, me elogiava, me dava dinheiro. E falava que isso é coisa de pai e filha. E que era brincadeirinha. Sinceramente, eu não sei por que que eu não falei pra minha mãe. Nem pro meu padrasto. Mas eu tinha medo, talvez. O tempo foi passando. E ele sempre fazia coisas... Colocava minha mão em cima do órgão dele. Passava o órgão dele sobre mim. E ficava se alisando. Ficava se acariciando. Eu ficava me tocando. E... Isso foi dos meus cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quando eu fiz dez anos... Eu não quero falar detalhadamente, mas... Aconteceu o ato. E não foi na frente. Foi atrás. E eu lembro que eu chorei muito. Eu sofri muito com isso. E quando eu cheguei em casa... Eu comecei a implorar... Pelo amor de Deus... Pra minha mãe não me deixar voltar pra casa do meu pai. E minha mãe não entendia. Mas a minha tia, que ficava muito comigo... Começou a me pressionar. Mas eu não falava. Eu não falava e sempre me esquivava e fugia pra tentar não ir pra casa dele. O tempo foi passando. Na verdade, passaram alguns meses. E como eu tava muito diferente e minha tia continuava... Ela sempre entrava na minha mente. Ela sempre falava. Fala. Fala o que você sente. Fala o que acontece. Pode contar comigo. Até que eu... Não aguentei. Um dia ela me contou uma história dela. Que eu chorei muito com a história e... Decidi contar pra ela. Desabafei o que meu pai tinha feito. E aí ela pegou e ligou pra minha mãe. E minha mãe foi lá. Na casa dela. Aí na hora... Minha mãe me perguntou assim... Você tem certeza do que você tá falando? Você não tá mentindo ou inventando essa história pra não frequentar a casa do seu pai? Pra quê, né? Pra quê eu ia fazer isso? Pra quê? Ah, ela me levou pra fazer corpo de delito. E fizeram o corpo de delito, mas... A perícia disse que tinha passado muito tempo. Que eu deveria ter denunciado antes. E algumas pessoas ficavam falando que o meu pai ia ser preso. E que lá eles iam fazer... Muitas coisas com ele. E de certo modo, parece que se eu fazer o meu pai sofrer... As pessoas não acreditarem em mim... Tudo isso foi tão pesado... Que eu... Comecei a mentir pra polícia. Então quando a polícia perguntava... Eu queria falar sim. E a delegada sabe... Porque ela lembra dos meus olhos cheios de água. Mas eu não consegui e falava não. Ela falava que precisava muito da minha confirmação. Mas eu... Eu não tinha força pra isso. Bom... Foi um processo. Graças a Deus eu não fui mais pra casa dele. Um dia... Eu tava achando o celular da minha mãe... E decidi pesquisar na barra... De WhatsApp. Pesquisei meu nome pra ver o que ela falava sobre mim. Eu sei que é errado. Não deveria ter mexido nas coisas da minha mãe. Mas eu era só uma criança de 11 anos. E eu vi ela falando... Com uma amiga... Que ela só tava processando o meu pai... Porque eu fiz um show. Porque ela não acreditava em mim. E o pior... Tinha conversa dela com o meu pai. Falando numa futura aproximação. E eu me senti literalmente traída. Eu me senti muito traída. Muito. Eu tenho 14 anos hoje. Tá bem recente. E eu... Confesso que eu... Sofro muito ainda com tudo isso. Eu conheci um cara... Mais velho. A gente conversa muito. Mas é só... Namoro virtual. Eu amo muito ele. Mas eu não vejo a hora de sair dessa casa. De fugir dessa vida. De ter o meu lar. E nunca mais olhar pra trás. E só mais um ponto. Aquele cara que é meu pai biológico... Pra mim nunca foi meu pai. Agora o meu padrasto sempre foi muito legal comigo. Eu preferia ter ficado na minha família. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? É, gente. Muito triste quando... Um pai nunca quis assumir um filho, né? Uma filha. Depois se aproxima. Vai criando um laço. Vai criando um contato. Vai criando uma amizade. Vai pegando uma confiança. Ao ponto de fazer isso com a própria filha. A pior parte talvez seja... Essa filha não ter preparação... Pra denunciar o pai... Desde o primeiro momento das carícias. Porque se a mãe tivesse dialogado com a filha... Explicado pra ela o que o pai pode e não pode. O que fosse muito estranho. Que ela se sentisse inseguro. Poderia contar com a mãe. Então ela não teve essa preparação... Antes de ir pra casa do pai. Ficou cinco anos sem saber quem era o homem. Ele conseguiu a confiança. Ela foi lá. E deixou. Sem preparar essa criança... Pro pior. Essa criança passou por isso a vida inteira. E ainda... Quando ela cresce. Que ela é... Abusada mesmo. Que ele machuca ela. A mãe ainda tem coragem... De supor que essa filha não estava inventando algo do tipo. A pergunta que eu faço é... Onde uma criança aprendeu... Que ser estuprada... Que ser assediada é bom. Pra ela ter que mentir isso. A não ser que seja uma pessoa muito ruim de coração. Agora uma criança é muito inocente. É muito inocente. Então é muito triste ver que uma mãe... Em vez de dar voz... Por mais que foi lá... Fez o corpo delito... Ela não acreditou de verdade. Ela não abraçou... Essa criança. Né? E o reflexo disso... É uma adolescente de 14 anos... Totalmente despreparada emocionalmente... Psicologicamente... Que está buscando um refúgio fora de casa... Com uma pessoa que ela não conhece... Numa expectativa dela fugir da realidade dela... Acreditando que a próxima realidade... Vai ser boa... Sendo que ela não se curou. Provavelmente... Ela vai entrar numa outra realidade... E se ela não se curar... Ela vai atrair problema. Vai atrair dor. E muito do que ela passou... Ela vai acabar continuando passando novamente. Por isso que é tão importante... A gente se tratar... A gente se curar... A gente olhar para a nossa dor... A gente entender que a gente não é culpado... E... Tentar perdoar... Porque nesse caso... Tem que ser muito boa... De coração para perdoar... E não é fácil... Não é fácil... Perdoar uma pessoa que não acreditou... Principalmente uma mãe... Que poderia ter apoiado e protegido... Então... Fica de exemplo... Para muitos pais... Muitas mães... Conversarem... Se o seu pai... O pai de sua filha... A mãe de seu filho... Sumiu... Abandonou... Não quis assumir na época... E voltou depois que é mais velha... E quer ter uma confiança... Uma aproximação... Precisa de observação... Precisa de preparar a mentalidade dessa criança... Precisa de colocar ela... Dentro da casa de um estranho... Ela sabendo o que sim e o que não... E com uma amizade o suficiente... Para chegar até você... E te contar o que aconteceu com ela... Porque só uma mãe muito fera... Uma mãe muito amiga... Para conseguir construir um relacionamento assim com o filho... E você só constrói esse relacionamento com o diálogo... E com o respeito... Me manda sua história... Se você já passou por algo do tipo... No canal... Curta, comenta, compartilha... Se inscreva... Um beijo e até o próximo vídeo... Um beijo e até o próximo vídeo...